A movimentação de impostor, eu tô ligado, vou morrer agora, vou morrer agora, sai de mim, 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 sai, 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 não tranca, não tranca. Ok, ok, vou morrer ainda, a milagre de Deus, o senhor se derrubiu do preto, nossa, não seja impostor preto. Ciano Ciano é uma alimentação estranha Uma alimentação estranha, Ciano Duas, ônibus Essa é a que eu quero saber onde estava Uma galera comigo Que a gente vinha da esquerda para a direita E se não me engano era o trem O corpo no laboratório O trem acabou de chegar lá O trem acabou de chegar lá O azul estava O rádio estava comigo O rádio estava comigo Verdade Verdade Estou entre verde claro E Eduardo Estou entre verde claro e amarelo E eu suspeito do amarelo pelo voto que ele fez de mim Então, eu quero saber o que ele fez de mim